Música Porra cara, não esperava que isso aqui ia estar tão grande assim não E aí rapaziada, hoje eu estou aqui com o Alessandro novamente né Mais uma aventura, mais mato Logo hoje que eu vim de chinelo Achando que ia ser tranquilo, que estava a grama cortadinha, o mato limpinho, nada Então a gente está aqui na ponte dos jesuítas aqui em Santa Cruz né E a gente vai né, acessar aqui e ver esse local aqui né Um patrimônio histórico aqui, cultural do Rio de Janeiro e está largado aqui né Totalmente abandonado Essa ponte aqui foi inaugurada em 1753 Durante esse período em que ela foi inaugurada né Ela servia para regular a passagem de água do Rio Guandu Que vinha por aqui, passava aqui por baixo né E seguia para lá em direção ao mar E a gente vai mostrar ali embaixo depois Como é que era feita essa regulagem da passagem aqui da água para o Rio Tem aqui ó O piso ainda original da ponte As pedras né Só que está tudo encoberto de mato Lixo Aqui, caco de vidro Olha isso gente Uma obra linda Né, largada assim Abandonada aqui Isso Em cima tem um ano ali de inauguração Acho que 1752 ali bem 1752, é Isso E o símbolo dos jesuítas em cima Ah é? Isso IH IHS É IHS né Isso, IHS Ai Aprontando aqui ó Vai subir aqui em cima Olha isso Cara, é uma Foi um preciosismo tão Grande na construção Que você vê ó Tudo bem Detalhado Né Pô, pra época gente É incrível isso Rapaz Daqui a pouco a gente vai participar aqui Do Largados e Pelados Ai Gente Pulou um bicho aqui Aqui é o final da ponte Eu vou voltar pra lá Tem uns bicho pulando aqui Não é sapo não Eu vi um negócio com calda passando ali pelo mato Não quero arriscar pra ver o que que é não Pô, você viu aqui que ainda tem uns tijolos ali As lajotas ali né Pedra Da ponte ainda Pena que não dá pra ver Pena que não dá pra ver Casinha de cachorro Isso mesmo Não é cão de guarda aqui da Do local não Deve ter saído aí pra dar uma volta Deixa eu ver se eu consigo chegar Tentar chegar um pouquinho perto aqui Mas acho que não vai dar não Ali as quatro Com portas ali que Fazinho né Represamento ali do Da água Bom gente Eu vou Fazer o voo aqui agora Preparar ali agora o drone ali Fazer um FPV aqui Bom galera Tudo pronto aqui agora Vamos começar aqui o nosso voo FPV Vamos lá Conhecer aqui a história desse lugar Remanescente das raras obras do Brasil Colônia A ponte do Guandu Mais conhecida como ponte dos jesuítas Foi construída em 1752 E está localizada na estrada do Curtume Ao lado da ponte Lindolfo Collor Esta obra dos padres jesuítas Foi executada em cantaria e alvenaria Constituída da cal e ostreiras e areia fina Originalmente em cantaria As oito colunas retangulares Compõem os guarda-corpos da ponte Com seus capteis e remates em forma de pinha O piso deste belo monumento É calçado com sólidas lajes De variadas proporções Sua base apresenta uma estrutura De arcos de raios desiguais Revestidos internamente com pedra Há também um pequeno bloco Em mármore Com inscrições em latim Alusivo à inauguração da ponte Com a seguinte frase Flecte genutanto Subnômine Flect viator Meu latim está ótimo O que significa Dobra o joelho Sob tão grande nome Viajante Aqui também se dobra O rio em água fluente Na parte superior Também é possível ver a sigla IHS Que significa em latim Jesus Ominum Salvator Em português Jesus Salvador dos Homens O povo local não entendia E traduzia por Jesuíta Homem sábio Esta ponte Além de travessia Do interior para a capital Regulava O volume das águas Das enchentes do rio Guandu E desviava Parte das águas Para o rio Itaguaí Por um canal artificial Através com portas de madeiras Projetadas Na sua extensão Para amenizar Os efeitos decorrentes De inundações Que prejudicavam a agricultura E que matavam os rebanhos E destruiam As moradias da região Com a canalização Do rio Guandu O conjunto arquitetônico Da ponte dos jesuítas Está destituído De sua função original Mas constitui Um dos mais belos E raros monumentos Da arquitetura jesuítica Do Rio de Janeiro Sendo consagrada Por sua importância histórica E arquitetônica Em 1938 Quando criado Pelo governo federal A diretoria Do patrimônio histórico E artístico nacional Hoje Iphan Inclui a ponte Entre os cinco primeiros Bens tombados No Brasil A ponte passou Por uma obra De restauração Em 2007 Porém Hoje Nós presenciamos O quanto Ela encontra-se Abandonada Infelizmente Como grande parte Da história Do nosso Brasil Está largada Nas mãos Do imperdoável Vilão chamado Tempo Provavelmente Você queria saber O que aconteceu Com os jesuítas Bom gente Após muita perseverança E sacrifício De terem conseguido Conter as adversidades Da natureza Naquela época Não conseguiram evitar A desgraça Que ocorreu Há poucos anos Adiante Eles tiveram Todos os seus bens Confiscados E foram expulsos Do país Pelo Marquês de Pombal Pela lei De 3 de setembro De 1759 Com isso Após essa expulsão A fazenda de Santa Cruz Entrou em enorme decadência Eu vou deixar aqui embaixo O link dos sites Na descrição Para vocês se aprofundarem Melhor Nessa história Ok Esse desvio Que eles fizeram Foi Esse desvio Que acabou Ocasionando Essa Inutilização Da ponte Então aqui em cima Da ponte Daria Em outros tempos Para a gente ver As pedras A calçada Ali da ponte Que ainda é original E está ali até hoje Só que o mato Já cobriu Então a gente vê aqui A continuação Do Rio Guandumirim Aqui era o trajeto Que era feito Se passava por aqui Por cima da ponte Então a gente está vendo aqui Agora do outro lado Da ponte Olha aí A passagem da ponte Mas é uma obra Muito bonita Uma obra muito Bem construída Para a época Mas infelizmente Está abandonada Sobrevoei por ali Essa área Mais à frente Inclusive até de bicicleta Mesmo Passei Fiz um pedal Outro dia E não tem Nenhuma construção Histórica Que remeta A época Dos jesuítas Eu gostaria De encontrar Algum vestígio Alguma coisa Não sei se é possível Mas dá para você Ter um pouco Da noção De como que devia ser Essa 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 plantação Toda essa estrutura Que Era cuidada Na época As plantações O gado Gente Nosso voo vai ficando Por aqui Se você conhece Locais assim E como este Que representem A história Desamparada Do nosso Brasil Coloca aí nos comentários Valeu? Que quem sabe Em breve A gente vai lá Fazer uma visita E também fazer Um registro Desse local Galera A gente vai ficando Por aqui A gente se vê No próximo vídeo Valeu Se inscreva no canal Ative o sininho A notificação Para vocês ficarem Sabendo das novidades Contribua aí no Pix No Apoia-se Também Você que está gostando Do conteúdo E quer colaborar Para ajudar Para a gente Poder fazer Mais conteúdos De qualidade Para vocês Investir em mais Equipamento E outros locais Para poder voar Fazer umas paradas maneiras Porque demanda Tempo também Custo Então A contribuição De vocês É muito importante Valeu galera A gente se vê No próximo aí Obrigado E até a próxima Valeu